Eu vou começar falando aqui sobre os lançamentos de hoje, né? Sexta-feira é o dia dos lançamentos, né? Várias bandas artistas começam, deixam pra lançar material na sexta-feira. É uma coincidência, né? Se vocês repararem, sexta-feira é sexta-feira em todo lugar do mundo, né? Tem essas diferenças, né? Mas tem isso aí também, né? O Carindar é igual, né? A maior parte do mundo. Lançamento do novo single do D. Snyder. Ó, tá pesado o D. Snyder, né? Eu, hein? Que medo. Esse é o novo som do D. Snyder. Que tem a participação do George Corpse Grinder, Fischer. Por isso que tem esses vocais guturais aí. O George do Cannibal Corpse, mano. Quem esperaria, né? O D. Snyder um dia ia fazer música com o cara do Cannibal Corpse, mano. Agressivo, hein? Isso aí é da época que o Alexei era adolescente lá em Santos. E a gente ouvia a Cannibal Corpse. Eu vou ser sincero que eu nunca fui fã do Cannibal Corpse. Mas eu lembro que tinha uma galera lá que amava essa banda, cara. Sempre achei barulhento demais pro meu gosto. Mas é assim, né? Faz parte. Quinto trabalho do D. Snyder. Leave a Score, né? O nome do novo disco. Tem a produção do Journey Justa, da banda Hatebreed. Conta com essa participação aí especial do George Corpse Grinder, Fischer, do Cannibal Corpse. Nessa música aí que a gente ouviu, Time to Choose. Pesado, hein? Então, novo disco do D. Snyder. Dia 30 de julho. Pra quem é fã aí de um som bagaceira, no bom sentido, é claro, não se ofendam. Novo trabalho do D. Snyder. Com participação do vocal do Cannibal Corpse. Agressivo. Outro lançamento do dia de hoje. Vou compartilhar aqui também com vocês. É música nova do Journey. E aí, vejam só. Aí já. Mais farofinha, né? Nada tão agressivo. Eu dei um susto na audiência, né? Comecei aqui com a música barulhenta. Caiu pela metade a nossa audiência. Devia ter começado com essa, que é mais tranquilinha, pra não assustar as pessoas. Aqui a gente tem roqueiros de coração mole, né? Eles não aguentam ouvir uma música mais pegada. Novo single, que marca o retorno do Journey. The way you used to be. The way you used to be. Essa música vai fazer parte do novo disco do Journey Que vai sair Ainda sem data definida Mas deve estar para sair em breve Diz que tem 21 músicas novas E é o primeiro disco em 10 anos A última vez que eles lançaram material inédito Foi em 2011 Foi o Neil Shum que confirmou Que eles tem aí Bastante material Que vai surpreender os fãs De várias maneiras Então, muito bacana O Journey voltando aí com novidades Depois de bastante tempo Fica a dica aí O que mais? Temos aqui uma notícia triste e outra interessante Queria falar de uma delas com o Alexei Então vou passar primeiro a notícia triste Infelizmente O Mark Hoppus O Mark Hoppus do Blink A matéria do Blink O Alexei está com câncer Uma pena Ele está, claro, se tratando E a gente torce para que ele se recupere Possa sair dessa aí Ele postou essa imagem que está na tela aí A do Twitter dele E ele divulgou a informação Dizendo o seguinte Ele tem 49 anos de idade Um cara jovem Ele disse Nos últimos três meses Eu tenho feito quimioterapia Para um câncer Ele não divulgou exatamente qual é o câncer É uma droga Eu estou com medo E ao mesmo tempo Sou abençoado com médicos incríveis Família E amigos Para me fazer passar por isso Ainda tenho meses de tratamento pela frente Mas estou tentando me manter Esperançosamente positivo Não posso esperar Para ser livre desse câncer E vê-los em um show Em um futuro próximo Então vamos torcer Para que ele possa se recuperar Totalmente Da melhor maneira possível Mark Hoppus Batera do Blink 49 anos então Está aí numa batalha Contra o câncer Não foi divulgado qual tipo de câncer A gente sabe que Câncer é uma doença bem difícil Às vezes não tem muita opção Mesmo com tratamento Mas alguns tipos de câncer Tem Tem tratamento E tem Tem cura Então vamos torcer Para que ele se cure Como se curou o Bruce Dickinson O Tony Iommi E vários outros grandes ícones do rock Vamos torcer para o Mark Hoppus Se recuperar Eu nunca fui muito fã de Blink Mas reconheço que é uma banda Que tem a sua importância Desde os anos 90 Muita gente que gosta Vamos lá A outra notícia Que eu queria falar aqui Que é mais um lançamento Quer dizer Não é bem um lançamento Mas é uma música Foi divulgada aí Essa daqui É uma menina Tocando Sepultura Por isso que eu falei Que eu vou querer Comentar com o Alexei Que é parça dos caras Do Sepultura Já gravou Com os caras várias vezes Assim como Essa garota aí Que fez esse vídeo Está participando de uma campanha Da Keith Music Ou Keith Music Foundation Que tem o objetivo De levar ensino De música A comunidade local Lá nos Estados Unidos Então tem um fundo Educacional e filantrópico E ela gravou Uma versão de Roots Bloody Roots Veja só Divulgou um comunicado Que diz como sempre O O Keith Music Foundation Gostaria de agradecer Toda a sua equipe Além disso Agradeço também Aos doadores Que participaram Da gravação desse vídeo Por favor Considere apoiar a ONG Dessa forma Outras crianças Poderão tocar a música De verdade Vamos ouvir um pedacinho Da menina tocando Oito anos Olha só a molecada Olha só a molecada Olha aí, os japonês, mano. Da hora, eu gostei, hein? Alexei, o que você achou, meu amigo? Boa noite, pessoal. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui. Então, cara, o que eu achei? Eu achei o máximo. Na verdade, assim, eu vi que o Andrés compartilhou isso aí. E eu fiquei super curioso, né, cara? Aí a gente foi atrás pra conhecer essa fundação. Eles têm um canal no YouTube, O'Keefe Music Foundation, e tem vários vídeos legais, cara. É que, pô, o Roots foi legal porque é o Sepultura, né? É o nosso Sepultura. Mas tem lá eles tocando garotada, e é assim, times diferentes. Garotadas, né? São vários, assim. Você vê que a galera tá... A juventude ali, minha criançada, tá entrando de cabeça. Mas eles tocam Slipknot, tocam Tool, um monte de coisa legal, assim. Slayer, cara. Slayer eu pirei. E eles fazem versão, assim, sabe? Não é... Nem sempre é um cover ao pé da letra, assim. Às vezes eles aumentam um pouco uma sessão, às vezes tem um arranjo diferente de uma guitarra. Eu achei muito legal, cara. Eles estão sendo bem orientados ali, viu? Molecada tem futuro, então. Tá, tem, com certeza, pô. Você seguir por esse caminho aí, tem. E a iniciativa, né, da fundação, né, de fomentar o ensino musical é muito importante, né, cara? Fantástico, cara. Eles também têm um perfil no Instagram, né? E ainda não tive... Eu fiquei conhecendo hoje. Ainda não tive tempo de pesquisar bem, mas depois eu vou ver no site. Quero ver como que funciona isso a fundo, sabe? Como que funcionam aulas, quem são os tutores, quem tá orientando isso aí. E qual é o objetivo a longo prazo deles. Eu fiquei super curioso. Maurício Kozer, liga o seu microfone. Ligando. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Alexei de novo, Rodrigo. Boa noite, galera. E aí? Boa noite. O que você achou aí da molecada? Cara, eu gostei, cara. Eu sempre vou achar legal ver a molecada se jogando assim, né? A gente tem que olhar com... Com olhos bastante favoráveis, né? Entender que são crianças, né? Então não é pra menininha ter a voz do Max, né? Nem do Derek, né? Mas, tipo, eu gostei bastante, cara. Acho muito bacana. Acho muito legal, muito bacana. E é fogo, né? Ao mesmo tempo que tem o Sepultura, eu acho muito fofinho, né? Acho muito fofinho assim, tipo, eles tocando. Ela é a caçula da banda, parece, né? Pelo tamanhinho ali, né? Ela e acho que um outro menininho ali. Cara, muito bacana. Muito legal mesmo. Deixa eu pegar as três别 insan. É um problema? Deixa eu pegar meu出ão.